Alô pessoal de todo o Brasil, um abraço para você e você como é que você está em casa? Tudo bem com você? Gente amiga, quero te convidar nesse momento para você assistir aí esse vídeo que está muito legal. Quem conhece a minha história, sabe que eu comecei fazendo mulheres de areia nas praias, foi quando eu descobri as esculturas de cimento, ferro e areia. Em 2018 eu fui convidado pelo escultor e artista plástico Regis Santos para construirmos 10 esculturas de areia dentro do maior shopping de Aracaju. Foram mais de 40 toneladas de areia colocadas dentro de um shopping para eu, Gilvan Donato e Regis Santos. Construímos 10 esculturas de areia num espaço de 30 metros dentro de um shopping e foi show de bola, muito lindo, foram 5 dias de trabalho e nós conseguimos concluir as obras. São várias esculturas de areia e você vale a pena conferir. Então você que está chegando agora no canal, por favor, se inscreve aí. Custa nada, é só bater o dedinho e fortalecer esse projeto aí que é o nosso canal. Tá bom? Elias Mendes escultou e uma boa história para contar. Vamos ao vídeo. Veja lá como ficou. Muito lindo, você vai gostar, hein? É isso aí, pessoal. Tá aí, ó. Elias Mendes e Gilvan Donato e Regis Santos. É sim, foi um dos maiores desafios da minha vida. Imagina você que ficamos durante 5 dias para fazermos essas esculturas. Foram mais de 40 toneladas de areia colocada em sacos aí dentro para que nós três fizéssemos essas lindas esculturas. Tá aí, olha, para você. Imagina que ainda ontem era só brincadeira que eu fazia nas praias como até hoje faço. Mas falo para você que é artista, aproveita quando você estiver aí nas praias porque isso te dá uma ajuda muito grande no desenvolvimento aí na sua mentalidade artística. Gente, amiga, fica aí o nosso abraço. Tá aí, ó. Quantas esculturas de areias lindas, né? Então, para você aí, desfrutar. Um abraço, se inscreva no canal, deixe o seu like aí e deixe o teu comentário. Pessoal, muito obrigado. Do fundo do coração, você que é seguidor, você que já está inscrito, nosso muito obrigado. E você que está chegando agora aí, não esquece de compartilhar nos seus grupos, tá bom? Fico com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Fico com Deus, um abraço.